É gente, começaram aí as vistorias em São Januário, hein? Vamos ver no que isso vai dar, o que aconteceu lá ontem. Começaram aí pra que essa TAC seja liberada. São Januário seja liberado o quanto antes. Vamos ver esse vídeo. Visando a liberação de São Januário, o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fizeram uma vistoria no estádio ontem pela manhã. A visita faz parte da análise de proposta do Termo de Ajustamento de Conduta, tal TAC, apresentada pelo VASSO. A informação foi publicada lá no GE. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vistoria foi para verificar aí as condições dos dispositivos de segurança contra incêndio e pânico de São Januário. Eles disseram que avaliaram diversas estruturas, como o sistema de prevenção contra incêndio e pânico, os postos médicos e as saídas de emergência. Tudo isso vai ser colocado no relatório que eles estão produzindo para ser entregue o quanto antes para as autoridades. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Fábio Contreiras, falou aí a reportagem. O VASCO apresentou uma proposta de TAC na quarta dia 6. O clube está confiante de que São Januário será liberado pelas autoridades. O novo encontro será feito na semana que vem e a expectativa é que seja selado aí um acordo. Com isso, o VASCO poderia voltar a receber torcedores na partida contra o Curitiba no dia 21 de setembro. Estão correndo aí para conseguir o estádio de São Januário. É claro, nós torcedores queremos o estádio de São Januário. Nós torcedores temos prazer de estar na barreira do VASCO, de estar dentro de São Januário, diferentemente da gestão atual, porque a administração era lá. Até o Alexandre Campelo era lá, mas eles assumiram e saíram de lá. Demonstra que eles não gostam muito dali, não. Ficar próximo do torcedor, receber cobranças, porque tudo que eles prometeram eles não cumpriram. Bom, o fato é que o VASCO já já estará liberado aí para receber público em São Januário. Vem pra cá, segue a gente.